Galera, começando mais um vídeo aqui, o Italak tá aqui, tipo, chegou desesperado aqui, não entendi nada, mas ele basicamente... Fiquei dentro, fique dentro, mano. Ah, mano, não vamos ficar aqui dentro não, vai que ela aparece. Depois a gente sobe. Mano, basicamente ele, tipo, falou que a Tamiris atacou ele do nada lá em cima. Mano, ela é louca, ó. Surtou. Pior, mano, não sei como ela entrou. Então, porque aqui embaixo ela não passou, mano. Porque a gente fecha tudo, velho. Galera, só lembrando que aqui é o vídeo das 4 horas, já saiu um vídeo das 1 horas da tarde, tá muito ligado. Mano, você tem certeza que ela não saiu? Não, mano, eu não sei por onde essa filha da mãe entrou, velho. E vai deixar a Lara lá, velho? A Lara tá lá em cima, eu tava dormindo aqui no... Você tá com o celular aí? No quarto de baixo, não. Putz... Pera aí, galera, vamos ali pra mim que ela tira um troço, mano. Mano, é impossível entrar aqui, velho. Mano, ela falou algum bagulho daquele mapa de novo? Você falou o quê? Daquele mapa de novo? Não, ela só entrou. Ah, mano. Na moral, deve ter algum passagem secreto aqui que ninguém vê, mano. Ninguém sabe. Não é possível. É, aqui não tem nada, né? Ah, mano. Pelo que parece, não. Não, mano, aí é impossível, velho. É muito estranho. E aí, filha, velho. Ih, mano, ó. O guardinha tá passando toda hora, velho. Sim, meu. E eu não sei como que ela consegue entrar. Galera, na moral, mano, eu tô ficando com muito medo disso daqui. Meu, não tá se tornando um lugar seguro, sabe? A gente não sabe onde tem uma passagem que ela consegue entrar sem ninguém ver. Galera, você quer me achar? Esse lugar que a gente tá morando aqui é muito seguro, mano. Sim, cara. Muito seguro, mano. O que é que eu sou isso? A Lara tá lá em cima. Aquele quarto, a gente tá meio aceso, galera. Mano. Sério. Surreal. Surreal. Eu não tô... Onde que eu entrou aqui? Ela tá tão fechada. Mano, você tranca tudo, velho. Você tranca até a portinha de lá. Não tem como ela entrar aqui. Só se... Mano, é impossível. É besteira que eu vou falar, mas... Sabe aquelas chaves que a gente encontrou lá embaixo? Sim. Tinha uma porrada, não tinha? Uhum. Mano, é muito impossível disso acontecer, mas... Só se ela veio antes da gente se mudar, conseguiu pegar alguma daquelas chaves que seja alguma dessas daqui. Que ela consegue abrir, mano. É o único jeito pra ela conseguir entrar e abrir. Vamos lá pra você ver ela. Mano. Mano, galera, ela tá louca, mano. Tá. Ela entrou do nada em casa, eu não sei como. Ô, mano, vai a merda, mano. Galera, pra quem não tá acreditando, achando que é tudo zoeira, mano, não é. Eu tranquei minha casa inteira, essa peste apareceu, mano. E eu tô começando a ficar com muito medo dela. Sim. Mais medo dela do que da Amanda. Porque, querendo ou não, a Amanda já faz uns dois meses que a gente não vê ela. Sim, faz muito tempo, mano. Faz muito tempo, desde a chácara, né, mano. E eu nem gravo mais vídeos lá na chácara, galera. Eu já entreguei lá faz tempo. E quando vocês estão vendo esse vídeo, os vídeos da casa já estão todos gravados. Sim, a gente adianta bastante. Às vezes, vocês acham que, tipo, a gente grava um dia e posta no outro. Mas, na verdade, não. A gente adianta bastante. Enfim, galera. Mata do jantado, basicamente. E é isso, mano. Tá morrendo de medo, velho. Sim, mano. Ela tá assustando mais do que a Amanda. Assustava a gente. Tá bom, mano. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Vamos lá. Nossa, que susto, velho. O gato passou rasgando aqui. Tá aqui dentro. Aqui dentro. Tá aqui dentro. Cuidado, velho. Ela não para de chorar. Mano, Samirinho. Tamiris. Tamiris. Ela tá com a faca. Cadê a faca? Cadê a faca? Tamiris. Você não tá com a faca aí, não, né? Mano. Mano, agora sai daqui. Mano, 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 mano. Pra cá, pra cá, pra cá. A gente vai te deixar sozinha também. Mano, que mina louca, velho. Que mina louca. Galera, na moral. Mano, a gente não pode deixar ela ali só, mano. Ela vai ficar chorando o dia inteiro. Não dá, mano. A gente tem que tentar tirar... Dar um jeito de tirar ela ali, mano. Não dá. Mano. Ela tá com a faca, velho. Ela tá com a faca. Mano, como ela entrou aqui, velho? Não tenho a mínima ideia, mano. Ela não fez barulho lá embaixo. Não fez. Galera, ela tá aqui dentro, mano. Feio... Feio muito. Feio muito. Muito. Eu não sei... Ela entrou, velho. Não tem pra onde entrar. A janela da cozinha tá fechada. Aqui, a porta do banheiro tá fechada. Cabo fechado, mano. E essa luz tá sozinha, gente. É porque... Acabou. Acabou. Mano, é só aqui. Porque lá embaixo é de boa. Tá com a luz lá? Sim. Tava jogando de boa. Não entendo. Na moral. É... Mano, a gente não pode deixar ela lá. Não pode, mano. Galera, é o seguinte. Eu acho que esse vídeo é que eu não vou continuar. Porque gravar é muito perigoso enquanto ela tá aqui. Sim. Ah... Eu tô pensando em chegar nela lá e conversar. Ah... Eu não sei porque ela chegou aqui em casa. Se vocês quiserem continuação, eu posto amanhã às quatro. Né? Porque, mano... Desse jeito não dá pra beber, mano. Eu penso a gente tá dormindo e ela faz a mesma coisa que acabou de fazer com você. Eu tava dormindo, velho. Eu tava dormindo, mano. Ela podia ter te matado fácil, mano. Não acordar aqui de manhã. É a primeira vez que ela tentou matar alguém, galera. Ela... Ela não era agressiva desse jeito. Nunca demonstrou. Só ficou meio estranho. Só umas vezes, mas nada demais. Ah, mano. Na moral. Vamos tentar conversar com ela, fazer alguma coisa, porque desse jeito não dá, mano. Eu não vou conseguir dormir com ela aqui, velho. Na moral. A gente tem que tentar dar um jeito de tirar ela aqui hoje. Sim, porque a gente tá gravando, mano. Sim, mano. Sei lá. Deixa a câmera escondida. Sei lá. Enfim, mano. Porque senão a galera também não vai acreditar. Sim. Aí vai ficar falando. Ah, não é que ficou combinando e tal. E não é, galera. Não é combinado, mano. Porque não é normal uma menina invadir a nossa casa aqui com cheio de seguranças. E ninguém viu. Não foi a primeira vez. E ela, tipo, ficar chorando num quarto com uma faca escondida que a gente nem sabe onde tá. E com a boneca. E com a boneca que... Vocês já viram o que já aconteceu com aquela boneca. É bizarro, mano. Não dá. Não dá pra ficar assim. Eu não vou conseguir dormir. Serião. Eu, tipo, sei lá. Tranco a porta lá embaixo, mas eu não consigo dormir. Enfim, galera. Vou tomar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês ouçarem. Se você não é convida. Enfim, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. O que vocês pariam. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, comenta, compartilha. Se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever. Isso daí ajuda bastante o canal a crescer. E é isso, galera. Vai ter continuação do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou.